Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo nessa tarde bonita de sol. Esse dia muito especial, vamos fazer uma receita especial para vocês. Fazendo uma receita do caderno da minha mãe. Queijadinha assada no forno, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês gostaram, compartilharem, ativarem o sininho e deixarem o seu comentário. Vamos à receita? Então vamos aos ingredientes, vou ter 3 xícaras de açúcar, 3 ovos inteiros, 1 colher de manteiga ou margarina, botei aqui margarina. Agora eu vou bater bem, depois eu vou acrescentar os outros ingredientes. Pode ser na batedeira ou na mão, não sei, de qualquer forma que você quiser. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo, eu botei uma xícara aqui, vou misturar, depois eu vou voltar atrás. Aqui tem meio litro de leite, vou botar ainda aos poucos. Agora eu vou misturar, vou botar leite. Aqui tem meio litro de leite, vou botar ainda aos poucos. Agora também já vou botar um pacote de 150 gramas de queijo parmesão ralado. Um pacote de 100 gramas de queijo ralado, pode ser só o que você quiser, mais grosso, mais fino. Esse é coco ralado, tá gente? O queijo é o queijo. O queijo é esse, esse aqui é o coco. Esse aqui é uma delícia. Hum, cheirinho bom. Já estou com a assadeira ali pronta. O forno já está aquecendo a 180 graus, vou deixar uma meia hora assando. O forno de 180 graus ele não queima. Então a massa nossa está pronta. O forno já está quente. Eu botei um papel manteiga debaixo para ser um óleo para ele ser mais fácil de desenformar depois. Eu vou botar aqui na forma mais alta para não ter perigo de derramar. A forma é bem fechadinha. Eu vou botar aqui na forma mais alta para não ter perigo. Então aqui nós vamos finalizar a nossa queijadinha de hoje. Ela já está assada, a gente já tirou, desenformou ela. Ela já está fria, agora eu vou experimentar como ela ficou. Vou cortar um pedaço aqui. Eu experimento. Né? Hum, dá um cheirinho tão gostoso, olha. Você nem quer saber. Hum, está delicioso. Só uma vez Maria Celeste. Começar? Claro. Calma. 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 Calma.